Opa, e aí, gols? Eu tenho um recadinho muito rápido aqui pra vocês, eu quero voltar a postar 3 vídeos no canal, 2 de Minecraft e 1 de um jogo diferente. De Minecraft vai ser Tokyo Ghoul e um vídeo qualquer de Minecraft. E o de um jogo diferente? Deixe aí no comentário qual jogo você quer ver aqui no canal, pode ser qualquer um. O que mais tiver voto vai ser o que eu vou trazer, beleza? E lembrando que já saiu o ganhador do meu sorteio de Clash Royale, em breve eu vou estar soltando no canal, beleza? E não esqueça de se inscrever no canal que é muito importante também, nós estamos quase chegando em 500k. Vamos lá, família Ghoul, é nóis! E fala galera, aqui quem fala é o Sky e eu estou aqui junto com o Klebin. E aí, pessoal do Mocê, o Klebin, que é isso? Seja bem-vindo a nossa família de golpes aí. Já se inscreveu no canal? Então se inscreva nesse canal, senão vou arrebentar a boca de balão de vocês. Isso mesmo, galera. Se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família muito louca. E outra, em homenagem ao meu servidor, que essa semana vai estar sendo aberto, eu estou aqui no mapa dele, bem no spawn, bem onde todo mundo vai cair. Legal, né, Klebin? É bem legal, mas anda logo, bicho, que o que nós vamos fazer aqui, hein? É o seguinte, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, Klebin, é o seguinte. Aqui eu estou com uma Lucky Block do CSGO, né, que é uma Lucky Block que eu achei bem legal. E o mais legal disso tudo é que você ficou sabendo que saiu o filme do Homem-Aranha, né? Vai ser o filme do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha, o Retorno ao Lar, alguma coisinha. Desculpa, tá? Eu não decoro muito bem o nome de filmes. Mas você entendeu? Ah, entendi, vai ser o novo filme do Homem-Aranha. Ah, tudo bem, então. Tá, parece que é bem legal, bem legal. Então, eu descobri que ele está aqui no mapa e nós vamos poder batalhar com ele. Você está dando brincadeira comigo, seu filho da mãe? Não, eu estou falando sério. Ah, tá. Tá bom, então. O que nós temos que fazer? É o seguinte, nós vamos ter que abrir essas Lucky Block aqui e abrindo ela, PAM, o Zito que vem, nós vai lá e enfrenta o Homem-Aranha. Ah, tá. Entendi. Você é imbecil? Por que eu sou imbecil, Klebin? Porque você vai enfrentar o Homem-Aranha se eu ter tudo. Não tem como. O Homem-Aranha é poderoso e você é besta. Ah, você está achando comigo? Eu te dei essa porrada e eu iria. Ah, não sei se você for animada, eu fiz a mãe, rebento você e sua família e sua próxima geração. Ah, tá bom. Você fica se achando aí. Eu vou abrir isso aqui e vou ouvir muita coisa. Eu vou ouvir só te dizer essas coisas que são azaradas. Ah, tá. Você vai, então fica vendo, então. Então fica vendo aqui, ó. Ó, 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 ó. Ô, louco, bicho, que é isso? Uma arma para deter o Homem-Aranha. Nossa, já está vindo com o imutório louco aqui. É, às vezes eu não, né. É, estou falando, foi story preimpliciante. Ah, Klebin, você vai ficar... Opa! Você vai ficar aqui para me zoar ou para me ajudar? Os dois. Ah, tá. Klebin, você é muito legal. Ah, viu? Vem TNT, faltou explodir só. Ah, vai, vai cagar no mato. Eu não tenho banheiro, seu imbertivo. Hum, entendi. Meu Deus, o que é isso? Não sei. Klebin, você está muito chato, sabia? É, eu sei. Ah, vai tomar banho. Eu vou... Ô, louco! Caraca! Estou poderoso agora, Klebin? Estou ou não? Esse está bem chique mesmo. Viu? Gostei. Parece que o jogo está virando. Eu acho que esse... Isso! Parabéns, estraga o spawn mesmo. Parabéns, você é um gênio. Ah, Klebin, acontece. Agora você tem uma plantação, pelo menos. É, eu vou plantar a sua cara aqui. Olha lá, Klebin, está muito agressivo hoje. Estou mesmo. Bista mesmo. Estou mesmo. O que é isso? Alô! O que é isso? Uma casa de TNT, ô, anta. Eu estou vendo, mas como é que... Por que isso apareceu aqui? Porque você... Ah, sabe. Pelo menos não explodiu, pensa. Não! Nossa! Fui salvo, Klebin. Está vendo? Sou bom. É, estou vendo. Estou vendo que você é bom. Agora como é que você sai daí, eu sou anta? Não, a gente descobre. Aqui, ó, ó, ó. Se falar que eu não sou inteligente, mentiu. É, até você sempre põe alguma coisa mesmo. Ah, Klebin, para de ser chato. Vou arrebentar, vocês vão ver. Eu vou ganhar isso aqui e você vai ficar aí embaixo d'água. Não, me diga daqui, ó, seu filho. Mas me diga daqui, filho da mãe. Eu vou sair daqui e eu vou arrebentar o pé. Estou falando bem, não? Eu vou arrebentar o pé. Ah, Klebin, você não arrebenta ninguém, não. Você é um bista. Você é um bista. Fica aí embaixo, hein. Agora sim, estou livre do Klebin e ele não vai ficar me perturbando, mexendo as passinhas. E o Klebin... O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa outra d'água? Não, marmona, marmona. Ai, 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 sai de lá, sai, 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 sai. Consegui. Caraca, achei uma arma muito louca. Olha aqui, ó. Vamos ver o tirão dela? Sacará, é boa? O louco. Aí, aí, estondou, né? Ai, 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 tá. Eu tenho que continuar abrindo isso aqui muito rápido, porque nós temos que ir lá enfrentar o Homem-Aranha. Eu faço aqui, eu vou... Eu vou... Não, eu... Ô, louco. Nossa, velho. Eu estou quase full aqui. Eu vou... Não pergunte para mim o que está acontecendo nesse lugar. A única coisa que eu sei que veio isso aqui, pelo menos. Ai, ai, ai. Por que está caindo TNT e caiu um bicho? Sai, ai, toma Nossa, tomou um tirão pra ficar ligeiro Ai, eu tô colocando TNT, não, eu tô fazendo tudo errado As coisas aqui, calma Tomar banho, levar essa bala, esse chumbo Aí, rapaz do céu Ai meu Deus, agora é eu que vou levar O chumbo aqui, ah não Ani, ani Ah, velho Tá tirando Comigo mesmo, sai Quebra, quebra Quebra isso aqui Ih, eu não vou morrer Nunca Tá, eu Não vou morrer mesmo Ô louco, he he Sou muito bom, cê é louco Por que que vem TNT? Que viagem foi essa agora que aconteceu aqui? Isso aqui não existe, ou vem lava Ou vem picorna, não TNT Rude Que, 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 que bloco mais doido é essa? Meu Deus Quero ver mais o que vai vir, tem que vir mais coisa louca Nós temos que abrir rápido agora, gente Nós temos que abrir rápido Ah não, pelo amor de Deus Eu falo pra que rápido Essa coisa que eu vou abrir Que raiva Nossa, velho Que raiva que eu tenho Pelo amor do baguá mesmo Pera, eu tô quebrando embaixo Eu sou uma anta Vou ter que quebrar aqui, ó Vai, 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 vai Nossa, vai ficar 10 anos pra quebrar esse troço aqui Pelo amor de Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, que se existe lá enfrentar o Homem-Aranha Não vou Você vê, eu vou fazer uma torre Mas tão alto Mas tão alto E eu vou abrir tudinho Tudinho Vou abrir tudinho de uma vez Agora eu quero ver Olha isso, mano Olha o que eu fiz com o Ferrou Olha o que eu fiz com o mapa Já destruí tudo Ai meu Deus do céu Rebentei tudo Hum Rapaz do céu Vai, vai, vai Já sei, vou quebrar tudo agora Alô Alô, jogo Não, não faz isso comigo não, jogo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, jogo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo aqui? Quebra pra baixo Alô, jogo Ih Rapaz do céu Ai, quebra, quebra Ai, ai Ai, eu sou uma anta Eu sou uma anta Eu sou um imbecil Mas enfim, galera Vamos lá enfrentar Esse Homem-Aranha Chegou na hora Pra enfrentar Olha, olha Olha o que eu fiz Olha O que Eu fiz Aqui Minha Nossa Senhora do Baguá Olha o que eu fiz aqui Eu destruí o mapa todo Vamos pra lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá destruir Então o Homem-Aranha Ele já tô vendo Ai Já 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 meti uma bala Ele nem viu E aí o Homem-Aranha Não, não, não Tô brincando Eu tô brincando Quero ver Quero ver se me acertar Quero ver se é bom Eu sou o rei do CSGO Você lança a teia Eu lanço Você nem me dá dano Rapaz Minha armadura é tão boa Tão boa Que você nem me dá dano Parece que a teia se virou O teia dor, né Peraí, mas isso aqui Eu acho que eu vou ficar até amanhã Pra matar esse cara aqui Parece que é mais rápido É, esse aqui é mais rápido Tem, 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 tem Ruma, ruma Ruma Rapaz, eu acho que eu nunca vou conseguir matar Esse Homem-Aranha não Falar a verdade Eu acho que Quem não morre não Olha isso aqui Eu também não morro não Tem, tem, tem Ih, rapaz Eu acho que Acho que eu nunca vou matar ele não Impossível matar ele Ele tem muita vida Rapaz, eu me encero É muito forte mesmo, hein Toma Eu vou falar pra você Que eu sempre preferi O Peter Park Solo Que do você Toma Matei Uh, ganhei Não, minha galera Parece que o jogo virou Não é mesmo Cadê a sua teia Cadê Enfim, galera E aí o vídeo foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Mano, eu tô trazendo Esses plots aqui Muito doido Meu Deus Tá Enquanto eu estou afundando Aqui no mar Eu vou me despedindo de vocês Muito obrigado Tchau Até aqui Muito obrigado Pela força que vocês estão dando O canal vai estar voltando Hoje A normal Postar três vídeos por dia Eu tô pensando Em o que que eu posso Eu quero postar um jogo diferente Então deixa aí nos comentários Qual jogo que tu quer ver Beleza Lembrando que hoje tem Toca e Gol Amanhã também E assim vai Até Enfim Eu quis tirar esse final de semana Que deu muitos problemas aqui Então resolvi Dar um pause Um descansinho aí Beleza Muito obrigado Tchau até aqui Não esquece de se inscrever no canal Nós nos vemos na próxima Aquele abraço do Sky E um beijo para quem quer Eu vou deixar Falou e fui Bôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau.